Faz por merecer Companheiro não desista e no meio do caminho O Deus do impossível não te deixará sozinho Se as portas se fecharem temos que pular janela Com as pedras no caminho o povo constrói a favela Se reformar a escola diminui a carceragem Se for no lugar do irmão diminui a fuleiragem A recompensa do trabalho não tá no que você porta A recompensa tá no que o trabalho te transforma Nossa ideia orna, pesada e gobe-gorna Pessoas são mortas quando a polícia aborda inteligência Mais esforço o resultado é qualidade E a sua grandeza tá na sua humildade O corre não é amortecido pelo medo Não fale com X9, ele não vai guardar segredo Não existe o tal caminho pra felicidade Felicidade é o caminho, isso é verdade Anos 90 gangsters querendo virar rappers 2020 rappers querendo virar gangsters De longe eu vejo tudo, sou filho do melhor Ter confiança é saber lidar com o pior Encontro alegria na alegria do próximo O sábio nunca fala tudo aquilo que pensa Mas ele pensa em tudo que ele fala e cê é ótimo Ouça mais e fale menos, cê vai ver que compensa Faz por merecer, faz por merecer Que o nosso Deus faz o melhor por você Faz por merecer, faz por merecer Que o nosso Deus faz o melhor por você Quem planeja a própria morte nem sempre quis se matar Só quer matar a dor que chega para sufocar Não pode se tornar escravo dos seus pensamentos O fraco usa arma, o forte conhecimento Por trás de quem fere tem uma pessoa ferida Que vive se agredindo, se matando é o suicida Veia e descubra o que as palavras não disseram Seus inimigos tá em vocês, sim, eles te ferram Cê sabe o que é lutar, lutar é ser imbatível Lutar é ser um pai sem ao menos ter um filho Lutar é ser um filho sem ao menos ter um pai É ser negro e ter a pele clara, todos são iguais Lutar é ser o chefe, irmão sem ser xerife É viver como pobre em um mundo de elite O coração que parte afetado e arde chamas Quem você compra, irmão, nunca será o que te ama Lutar é encontrar energia no perdão É executar o sonho mesmo em um lixão Furtar inteligência é o mínimo para ladrão A crise corrompe o saldo, mas não a profissão Na coberte, o pequeno tenha grandes descobertas Compreender o errado mostra a direção certa Envelhecemos, mas nunca perdemos a ginga A mandiga é antiga, mas não é ranzis, é linda Faz por merecer, faz por merecer Que o nosso Deus faz o melhor por você Faz por merecer, faz por merecer Que o nosso Deus faz o melhor por você Amor, favor do sentido da vida É o teu Deus Que muitos não conhecem Tchau, tchau. Tchau, tchau.